Para falar em agência bancária, está chegando ao fim o prazo para quem tem saldo de contas inativas do FGTS para fazer o saque. É aquele dinheirinho extra que nós estamos mostrando desde o primeiro saque. O dinheiro fica disponível só até a próxima segunda-feira, dia 31 de julho, meu amigo. Então, esse prazo é para todo mundo, de todos os meses anteriores, só tem até o dia 31 de julho para fazer o saque. Repórter Carlos Quisato está em uma agência da Caixa em Rio Preto e ao vivo tem as informações para a gente. Carla, ótimo dia para você. Muita gente está deixando para a última semana. Oi, Casagrande. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, a estimativa é que cerca de 6 milhões de pessoas ainda não fizeram saque das contas inativas do FGTS. E como você mesmo disse, é preciso correr, viu? Porque o prazo, então, vai até a segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 31. O Fernando é superintendente regional da Caixa. O que essas pessoas que têm direito, então, precisam fazer para sacar esse dinheiro, Fernando? Bom dia. Bom, é necessário que elas, com a senha do cartão do cidadão, eles conseguem sacar até R$ 1.500,00 nos salas de autoatendimento. E com a senha e com o cartão, até R$ 3.000,00, tanto na sala de atendimento quanto no lotérico. E acima de R$ 3.000,00 tem que entrar na agência da Caixa. E essa pessoa pode procurar qualquer agência da Caixa? Qualquer agência da Caixa. Nós tivemos períodos onde a gente abriu ao sábado, os horários mais cedo. Agora, qualquer agência, a pessoa pode procurar o seu saque do FGTS. Se alguém, se a pessoa não sabe, se ela tem direito, se ela tem o saldo inativo para sacar, o que ela deve fazer? No site é possível pesquisar, no 0800 também, no site da Caixa, www.caixa.gov.contasinativas.com.br ou no 0800 726 2017, ou também numa agência da Caixa. Numa agência da Caixa, com a carteira de trabalho, o RG, ele pode pesquisar e verificar se ele tem direito ao saque do fundo de garantia. E se essa pessoa não fizer o saque desse valor dentro dessa conta que está inativa, ela perde esse dinheiro ou esse valor volta para a conta ativa? Ele volta para a conta ativa, normal, e a pessoa pode sacar quando tiver direitos legais, que no caso para a compra de casa própria, no caso da aposentadoria, ou também algumas doenças específicas. Tá certo, Fernando. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Tá, então, né, Casagrande? Quem não sabe, então, procura uma agência. E quem tem esse dinheiro para resgatar, que vai, então, até uma agência da Caixa, até segunda-feira, dia 31, viu? Você já fez o seu saque, Carla Esquizato? Eu acho que a Carla não está me ouvindo, eu tinha perguntado para ela, então, se ela tinha feito. Oi, pois não. Eu consegui voltar a falar com ela. Volta aqui, já fez o seu saque, Carlinha? Conseguiu sacar algum dinheiro ou não tinha saldo? Não, eu não tinha, viu, Casagrande? Infelizmente. Eu tive sorte, tinha 1.300 reais, já coloquei na poupança para guardar esse dinheirinho, viu? Obrigado pela participação. Bem que eu queria também, viu? Obrigado pela participação, bom dia para você.